Com apenas três anos, a empolgação do Carlos durante o passeio é visível. Ele veio conhecer a Vila dos Animais e o menino conta pra gente o motivo de tanta animação. Tá dando couve pro coelho. O que mais que você fez aqui hoje? Eu andei de pão. Os pais dele decidiram visitar o espaço pra mostrar pro filho como é a vida no campo. Foi justamente pra ele ter esse contato. Foi a primeira vez que ele viu cavalo, a primeira vez que ele viu ovelha, a primeira vez que ele viu bode. Ele tá curtindo muito, ele tá aproveitando bastante a experiência, tá sendo muito rica. Ele que é criado em apartamento, a oportunidade que tem mesmo é um espaço como esse. A Vila dos Animais fica em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. O parque conta com nove alqueres e mais da metade fica aberta para visitação. E a grande atração, como o nome do local sugere, são os animais. Já na entrada, os visitantes recebem um pacotinho de ração para poder alimentar porcos, galinhas, bodes e ovelhas. Os coelhinhos ganham couve e cenouras. Aqui também dá para pescar, andar de trator e montar em pônei. Agora, com a pandemia, os cuidados foram redobrados e a cela é sempre limpa com álcool gel, uma adaptação para receber todos em segurança. Algumas atividades, a gente tinha muita gente ao mesmo tempo, então a gente começou a chamar pelo número de identificação que eles recebem na entrada, para poder limitar o número de pessoas em cada abrigo de animais. Quem preferir também pode almoçar e lanchar na Vila, que conta com um restaurante. As crianças também podem se divertir no parquinho, mas a maioria aqui prefere ficar bem pertinho dos animais. Um espaço perfeito para ensinar os pequenos sobre a natureza. É muito a distância agora das famílias da natureza, então as crianças estão muito acostumadas com computador, celular, televisão, e não imaginam que o leite venha ali da tetinha da vaca, que o ovo sai da galinha. Então elas ficam surpresas mesmo, até o leitinho sai quentinho da teta da vaca. É gostoso essa sensação, né? Além de passar um dia diferente em contato com a natureza e os animais, quem vem até aqui também tem a possibilidade de sair do espaço com um bichinho de estimação. É que a Vila dos Animais tem uma parceria com uma ONG, e eles cuidam de cachorros castrados e vacinados que estão à espera de uma adoção responsável. Tem muitos animais abandonados, né? Infelizmente, cães, né? Diariamente são abandonados. A gente resgata alguns, né? Parceria com essa ONG. Então não aqui diretamente no espaço, mas a gente abriga alguns bichinhos até eles encontrarem um lar. E aqui eles ficam soltos, né? Ainda recebem interação de criança. Então são todos mansinhos também já para estarem acostumados. Muitos aqui já vieram mais de uma vez. É que as crianças pedem para repetir o passeio. Pede, pede. Aham. Ela fala que ia voltar na fazendinha, né filhinha? Ela gosta. Ah, eu acho legal. Eu acho bom. Melhor do que ficar em casa, apartamento, né? Ir em uma escolinha e dentro do apartamento, a gente não tem um contato com o animal, não sabe como alimentar, não sabe brincar. Então, assim, tudo o contato com os animais é bom aprender, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL